Solta o bicho! Partideiro, partideiro, nossa vila Isabel, brilha mais do que o sol, canta, canta, nevei, deixa a tristeza pra lá, canta forte minha vila, a vida vai melhorar, eu disse que vai melhorar, a vida vai melhorar. Ferreira, chega aí, abre logo uma gelada, vem curte, abre em vida emocionada, nossa gente, engalanada, vai delusir, os sonhos de Aia, tuas glórias de cirandas, resgata, não acaba a quarta-feira, a saideira, nem o meu, laia-raia. Raízes da rosa para os pretos povos, tanto talento não guarda segredo, o dono do palco do vila do morro, pela 28 o chinelo de dedo, é voz da pele que pede socorro, filho de Tereza e cara sem medo. Fim de escola, do pai a gaia, reforma agrária e festa na gaia, um trago verso, mais uma obra prima, vou usar, mudar e fazer sem rima. Fim de escola, do pai a gaia, reforma agrária e festa na gaia, um trago verso, mais uma obra prima, só ele consegue fazer sem rima. Fim de escola, profeta, poeta, mestre dos mestres, áfrica e prece, o rio a referência, o senhor da sapiência, disse toda a consciência, e a cadência de andar, de viver e sambar. Tão bom, cantar lá, porque o mundo renasceu, me abraça com esse povo todo seu, eu vou junto da família, do pinto da alegria pra vibrar. Canta forte, minha vila, partideiro, partideiro, oh, nossa vila, Isabel, brilha mais do que o sol, canta, canta, meu rei, deixa a tristeza pra lá, canta forte, minha vila, a vida vai melhorar. Partideiro, partideiro, ó Nossa Vila Isabel, brilha mais do que o sol Canta, canta, meu feio, deixa a tristeza pra lá Canta forte, minha vila A vida vai melhorar Eu disse que vai melhorar A vida vai melhorar Ferreira, chega aí, abre logo uma gelada Vem curtir, avenida emocionada Nossa gente, engalanada, paga e luzir Os sonhos, tiaia, tuas louças e cirandas Resgata, não acaba a quarta-feira Açaideira, nem o meu, laia-raia Raízes da rosa para os seus esforros Tanto talento não guarda segredos O dono, o palco, o pilar do morro Pela 28, o chinelo de dedo É voz da pele que pede socorro Filho de Tereza, em cara sem medo Vem de escola, no pai a raia Reforma agráia e festa na gaia Um trago verso, mais uma obra-prima Só ele consegue fazer sem rima Vem de escola, no pai a raia Reforma agráia e festa na gaia Um trago verso, mais uma obra-prima Só ele consegue fazer sem rima Profeta, poeta, mestre dos mestres África e prece O pior referência O senhor da sapiência E se toda a consciência E a cadência de andar, de viver e sambar Tambor, cantará lá Porque o mundo renasceu Me abraça com esse povo todo seu Eu vou junto da família Durbindo da alegria Pra brindar Onde é que a parte O Martinha da Vila Partideiro, partideiro, ó Nossa Vila Isabel Brilha mais do que o sol Canta, lembrei Deixa a tristeza pra lá Canta forte, minha vila A vida vai melhorar Partideiro, partideiro, ó Nossa Vila Isabel Brilha mais do que o sol Canta, lembrei Deixa a tristeza pra lá Canta forte, minha vila A vida vai melhorar Eu disse que vai melhorar A vida vai melhorar Eu disse que vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar